E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte do detonado do God of War 1. Jogando no modo God, very hard aqui no canal. E essa é a partida número 10. Então bora continuar de onde nós paramos, carregar o save e bora! Muito bem pessoal, carreguei o save e vamos às situações. Blades of Chaos level 5 máximo, Poseidon Rage level 3 máximo, Medusas Gaze level 2, será a minha próxima arma que eu vou upar. Zeus Fury level 1, Blades of Artemis level 1. Então vamos adiante pessoal, vamos prosseguir. Nesse vídeo nós vamos estar indo na sala das Musiques, upar a nossa vida, a nossa magia, ganhar muitos orbs. E passar o Challenge of Hades. O save vai ser antes do touro, beleza pessoal? Aquele touro, black power, boladão. Então o touro vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Vamos parar antes dele. Então um vídeozinho razoavelmente grande, tá? Então é isso aí. Quebrar aqui os escudos com o triângulo. Único jeito que quebra, né? Errou, trouxa. Tocar um no outro. Acabar com a farra. Quadrado, quadrado, triângulo. Errei. Só assim que quebra os escudos, né? Com o triângulo. Errei ainda, mano. Que vacilo. Aí. Vamos matar aqui a caveirinha. Normalzinho mesmo. E vamos adiante, tá galera? E assim que a gente sair aqui, vai estar fechando a porta. E o templo vai trocar mais uma vez de lugar. Aqui nos anéis de Pandora, né? Ele vai trocar a posição. Sempre fica trocando, né? Quando a gente avança uma etapa. E a gente tem que rodear um pouquinho. Bom, então aqui estamos. Vou estar girando até aparecer os musicays, tá pessoal? Então, vamos acelerar o vídeo aí. Bora. Certo, finalmente. Demorou pra caramba, hein? Deu quase dois minutos aqui, mas beleza. Acelerei pra ficar melhor. Então, sala das musicays. Vamos coletar as duas aqui, né? Colocar as duas, quero dizer. E entrar na sala, tá? Se você não pegou as duas, infelizmente, você não vai ter acesso a esta humilde sala. Então, aqui pra começar, temos dois baús de orbs. Que tem, acho que, bastante orbs aqui. Quase 400, mais ou menos. E aqui é o seguinte. Temos aumento de vida. Aumento de magia. E mais orbs aqui. Vamos pegar os orbs primeiro? Então, subir aqui. E... O Kratos vai receber esse presente. Do Zeus. Creio que sejam 1500 orbs. Me corrijam se estiver errado. Aumento de vida. Aumentamos a barra em uma vez. É o trabalho que seis Gorgon Eyes fariam. Então, vida no máximo. E aqui, magia, mais um nível. A magia também estará no máximo. Vai fazer o trabalho do que seis Penas de Fênix fazem. É certo, pessoal. Isso aí. Vida e magia. No máximo. Vai ter um save aqui, se tu quiser salvar. Aqui vai ter uma escrita. Estou com sete mil orbs. Ainda não tenho orbs o suficiente para o Paramedusa. Faltam mais ou menos 500 ali. E... Beleza. Bom. Agora. Agora, agora. Nós vamos achar o lado esquerdo do templo, tá, pessoal? Então, aqui nessa porta. Nós vamos vir para cá agora. Achar a escadinha. E agora, com o poder do Trident do Poseidon. Nós vamos poder mergulhar aqui neste buraco, tá, pessoal? Certo? A gente só volta para cá com a outra caveirinha, beleza? Deixar o Poseidon Rage equipado. Porque a zoeira vai ser grande, pessoal. Vamos fazer o Challenge of Rades agora, tá? E o Challenge of Rades, ele é bem zoeiro, tá, galerinha? Então... Vai ter periculosidade. Periculosidade bastante do Kratos estar morrendo nesse vídeo aqui, tá? Passou daqui. Vai estar... Mostrando aqui onde vai ser a batalha contra o Touro. No próximo vídeo. Não vai ser nesse, tá? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Vou estar deixando o Touro para o próximo vídeo. Mostra todo o mecanismo, beleza? Então, beleza. O objetivo aqui é só quebrar essa mini porta. Aqui tem um save. Certo? Vida e magia aqui. Que você pode estar pegando para enfrentar ele depois. Eu vou estar deixando os baús aí, tá? E aqui, pessoal... Vamos nos dirigir em direção ao Challenge of Rades. Tá, galerinha? Então, sem mais delongas... Antes de quebrar tudo aqui, vamos começar. O Challenge of Rades. Sem enrolação. Vão ter centauros para a gente matar. Centauros é a mistura de cavalo com humano, né? E a gente precisa matar oito deles, tá? Vai ter dois círculos. Um de um lado e um círculo do outro. Que a gente terá que matar quatro de cada lado. Para a gente poder passar dessa parte. São oito centauros dentro do círculo. Quatro em cada um. E vamos lá. Poseidon Rage, tá? No máximo. No level 3, tá? E... Com a magia no máximo, a gente vai poder usar quatro desses. Vai facilitar demais. Vamos aceitar o desafio. Vamos aceitar o desafio. Agora complicou, pessoal. Mas vamos lá. Eles são bem apelões ainda, né? Bom, o que importa... É que eles morram dentro do círculo. Eu acho que agora só foi um. Foi um só. Tem que pegar mais três aqui dentro do círculo agora. Deixa eu alinhar os três aqui. Vai, vai. Faltou um ainda. Foi tudo. Delícia. Dei sorte de ter matado três ali, velho. Muita mitagem. Então agora... O negócio é desse lado aqui, tá? Dois. Foram três, rapaziada. Só alinhar mais um para dentro. E já era. Barbada. Matamos os oito centauros. Foi bem tranquilo. Mas alguns de vocês podem ter dificuldade. Se tiver dificuldade... Recomendo que vocês deem retry, tá? E beleza. Então agora a gente vai fazer a limpa nessa área aqui, tá? Acho que aqui o Kratos já quebrou os vasos. Bom, os vasos aqui... Só a gente quebrar então agora, né? E tem o truquezinho... Pra você quebrar tudo de uma vez. Usando o L1 em bola. Tanto no ar... Quanto no ar... Na terra. Tanto no ar quanto na terra, quero dizer. É isso aí. Bom. Se faltou mais algum... 14 hits. Boa. Boa. Mais algum vasinho aqui? Não. Já era. Então, pessoal... Simbora. Quebrar aqui. Que aqui nesse esconderijo vai ter um baú de orbs, tá? Pessoal. Então... Fiquem espertos. Aqui vai ter vida e magia. Eu vou estar deixando esse baú aqui. Eu vou pegar ele depois, beleza? Beleza? Então... Depois eu pego ele e deixo aí. Mais vasinhos. Baú aqui de orbs vermelhos. Mais orbs vermelhos. E aqui mais orbs vermelhos. Será que faltou alguma coisa? Ali, vida e magia. Nossa, eu jurei que ia ter um baú de vida aqui. De vida e magia aqui, velho. Ah, é aqui. Esse aqui. Beleza. Agora sim, tá certo. É que eu não tinha visto. Bom, a medusa já dá pra gente upar, mas eu não vou upar ela agora ainda. Porque é o seguinte, pessoal. Vai ter uma parte aqui que é bem difícil, tá? E fácil da gente morrer. A gente vai ter que fazer uma sequência, tá? De pulos aqui, procurar a gente sobreviver. Se tiver morrendo, eu vou estar cortando, tá? E mostrar como o erro de gravação. Como é detonado, tem que ensinar vocês a fazerem o certo e dar o errado, tá? Vamos lá, então. Aqui, primeiro estágio. Pula. Consegui. Ai! Consegui. Tomei um dano fodido ali, cara. Mas... Foda-se. Azar. Tem vida aqui pra isso. E tem medusa também, né? Que já está encostando em mim, já. Vem, cabrunca. Deixa eu acabar com você. Não era pra dar esse ataque, Kratos. Burro. Aí, ó. Tomou flechada de graça. Vem, medusa. Vem, medusa. Vem, medusa. Aí, consegui pegar ela. Ótimo. Esse é o Khorne. Então aqui, cara. A gente vai ter que simplesmente matar todos os inimigos do cenário, tá? Só isso. Aqui vai ter os arqueiros. Aqui vai ter caveirinhas. Opa. Não estava previsto no meu script isso aí, hein? Ah, essa medusa é mais chatona, mano. Pera aí. Carregar o combo aqui. Catei o carinha. Melhor. Boa. Sobrou medusa. Espacinho pequeno aqui. É ruim de levantar ela, mano. Consegui. Matar aqui na raça mesmo, na mão. Não vou usar magia, não vou usar... Ah, magia porque eu vou usar depois, né? Bom, antes de prosseguir aqui embaixo, eu vou estar vindo aqui em cima, tá, pessoal? Porque aqui tem uma armadilha. Também. Temos que ficar atentos. As caveirinhas. Contra-ataque, né? Ah, me acertou ainda, mano. Derrubou lá embaixo. Beleza. Subi de novo. Não vou estar usando magia com eles. Tem um lugar mais importante pra usar, né? Ah, aí eu não tenho defesa, né, mano? Não tenho defesa, né, mano? No meio do ataque o cara me acertar, não tenho o que fazer. Bom. Pelo menos o combo não foi perdido. Mas não tem problema. Aqui é o seguinte. Empurro isso aqui. Vai ter dois balões de orbs ali, mas é uma plataforma consequente. Vai abrindo, vai fechando. Fechou a última, você pula pra cá pra não cair na lava, tá? Belezinha? Não vou pra medusa ainda. Vou deixar pra quando eu estiver mais tranquilo. Só arqueiro tocar um no outro. Não tem o que fazer, né? Empurrar isso aqui. Aqui vai estar vindo mais caveirinhas, né? Então eu vou pegar a medusa... Ah, pegar o Possidor Rage, né? Porque vem um monte dessas caras. Inclusive tem que me acertar, é claro, né? Então, Duas Mais do que o suficiente. Tá ótimo. Usar dois aqui. Vai, taca então. Pronto, morreu. Duas aqui, duas lá embaixo, tá? Aqui essa porta vai estar aberta. Vai ter uns arqueirinhos aqui em cima, né? Acertar eles com um triângulo. Não sabia que você me acertava daí de cima, filhão. Tá aí uma coisa que a gente descobre. Infelizmente, pra pior. O cara acerta simplesmente de qualquer jeito. Mas não tem problema não, tá? Abrindo aqui. Certifique-se de que aqui na parte de cima você matou todo mundo, tá? A gente precisa matar todo mundo desse... Tanto andar de cima quanto andar de baixo. Bom... Ah, me acertou no ataque ainda. Vou te contar, viu, cara? Bom, morreu o cara aqui. E aqui vai ter a armadilha, tá? Eu vou descer por andar de baixo agora porque eu vou ter que acabar com a cambada lá embaixo, tá? Tem mais gente lá embaixo. Então eu vou checar aqui novamente. Aqui já foi. E eu acho que vai ter gente ali no meio, velho. Vai ter centauro. Centauro e Medusa. Então... Tô cala e possedou Rage aqui, velho. Os dois últimos que eu tenho. Apertar o bola que nem um condenado aqui, velho. Não se esqueçam disso, tá? Fácil. Calma aí. Tá bom, né? Vamos dar uma brincada aqui. Não vou dar... Não vou dar chance por azar agora não, mano. Pronto. Facilitei do jeito que é pra ser. Do jeito que eu tenho que jogar. Tava jogando meio mal. Mas não tem problema. Cadê os arqueiros? Contra-ataque já era. Assim que eu queria jogar, pessoal. Bem jogado. Não é mal jogado que nem alguns minutos atrás. Tava tomando muito dano, mano. Aqui no Very Hard tu não pode apanhar, velho. Bom, aqui embaixo não tem mais ninguém. Certifique-se de dar essa volta, tá? E... Beleza. Então agora a gente pode subir aqui no segundo andar. E aqui que vai ser a parte cabeluda, tá, pessoal? Vamos para o objetivo. Que é aqui, ó. O negócio vem devagar. Observem, então. Primeira batida. Segunda batida. Terceira batida. Subir em cima. Pular pra cá. Mais uma caveirinha. Vai estar vindo mais um. Toquei uma na outra. Ótimo. Vamos esperar, então, a pedrinha descer até aquele nível ali, tá? Se vocês morrerem prensados vocês vão pra vala. Toda cautela é necessária nessa hora. Acho que na terceira vez ele baixa. Nada que o contra-ataque não resolva. Acho que bugou, hein? É, bugou. Quando bugou essas caveirinhas, é dose. Bom, matamos todo mundo. Abriu a porta, mas agora a gente vai ter que escapar do pedregulho aqui, tá, pessoal? Então, quando vier ali no máximo aqui na nossa posição, a gente avança, tá? Pula em cima e vai. De boa, tranquilo, conseguimos. Primeira parte aqui do Challenge of Raiders concluída. E agora é o seguinte. Aperta aqui o botão, né? Piso em cima. Vai estar subindo essa estátua. Ok. E agora é o seguinte. Vamos mergulhar lá embaixo, tá, pessoal? Mergulhar lá embaixo que a gente vai ter que acionar uma alavanca. Belezinha? Acionar aqui a alavanca. Na versão do Play 2 costuma estar parando a música, né? Por causa do disco. Mas estamos no emulador, então está de boa. O Curetus puxou a alavanca, vai estar liberando uma luz. Vocês não precisam ter pressa, tá, pessoal? Não tem um certo tempo para ficar acionando isso aqui, não. Não precisa ter pressa. Subindo a escada, a água ali já vai ficar fechada. Já concluímos o objetivo, que era de acionar a alavanca. Então agora, só girar a lâmpada em direção ao buraco. que vai iluminar o caminho liberar. Liberamos o caminho, pessoal. E é isso aí. Bom, eu vou estar pegando o baú de magia que eu deixei aqui, tá? Como prometido. Vida e magia, eu vou estar pegando a magia dele, tá? Não peguem a vida, porque vida vai ter nos dois lados ali, na área central que eu deixei. Certo? Aqui. Então agora é o seguinte, povo. Bolas de fogo. Pula na beirada. Então agora tem um bug. Tu pode rolar na parede. Deu errado. Ai! É, às vezes tem um bug aqui, né, mano? Tu consegue rolar desse jeito, mas... Ah, cara, eu não recomendo que vocês tentem, tá? Tem um bug ali que o Kratos rola em direção à parede que não acerta as bolas, mas... Eu já tomei um hit aqui que foi quase fatal, né, velho? Vai só duas dessa aqui. Então eu não vou arriscar mais. Já estou na capa da gaita, né? Se eu tomar outra dessa aqui eu vou pra vala. Então vamos ir normalmente mesmo. Recomendo vocês irem normal, tá? Só ir desenhando das bolas de fogo aqui, beleza? Chegando aqui começam a ficar embaçados. Rola pra cá. Bom, beleza. Caveirinhas. Brincar com elas aqui. Tocar uma na outra. Estou rateando muito, mano. Tem que prestar mais atenção, mano. Acho que você vai bugar, né? Vamos acabar com o teu sofrimento. Melhor. Arquivinho aqui pra quem quiser ler. Beleza. Baú de Orbs. Em cima. Aqui do lado direito. Pra quem não sabe, tá? Quando a gente pega os Gorgonais e as Penand Fenix todas elas os baús viram baús de Orbs, tá, pessoal? Assim que a gente pega todos. Vamos esperar a bola do meio sair. E agora? A gente vai ter que fazer o caminho inverso, pessoal. Vamos concentrar, então. primeira porta segunda porta terceira porta é aquela ali mesmo, né? Só tem três portas é a primeira em direção aqui e a última em direção de lá pra cá, tá? Assim que der uma brecha vocês abram e avança. Certo? Então, pessoal. Então, agora é onde eu vou estar upando a minha Medusa no level 3, tá, pessoal? Então, vou dar uma acelerada. Aí, finalmente Medusa level 3 tem um golpe que eu acho meio inútil, né? Que é o L2 e bola que petrifica todos os inimigos do cenário mas isso aqui vai a barra de magia inteira, tá, pessoal? É um golpe que eu não uso mas, enfim o raio fica um pouco mais forte, tá? Então, Medusa Gaze no level 3 e agora fica essas duas armas aqui que eu não costumo pard Deus Fury e Blades of Artemis eu vou deixar elas eu não uso mais já upei o que eu vou necessitar aqui nesse detonado o mais importante Blades of Chaos possede o Rage e Medusa Gaze Então, agora vamos lá, pessoal partezinha bem complicada vai ter novos Minotauros aqui, tá? Vai trollar Esses aqui não levantam por nada, mano dá pra petrificar eles? Dá mas eu prefiro não usar magia vou mostrar pra vocês que dá pra passar na raça ali até finchiu, né? quadrado, triângulo quando o outro vem é foda pega um e já era sempre defendo vai estar nascendo o outro, né? ai ah, não tinha como muito difícil a intenção era tocar um no outro, né? para tirar uma boa vida quase é, valeu um pouco de dano mas beleza quadrado, triângulo quando dá certo pega ele e joga bom, vida é pra gente gastar mesmo, né? paciência, tá? ae boa, caramba super certo vamos aqui na parte de cima petrificar a cambada aqui, né? belezinha mostrei pra vocês que dá pra vocês encararem os minotauros de igual pra igual tá? esse novo tipo aqui que é bem resistente mas você precisa ter paciência tá, pessoal? pegar aqui a vida então vamos lá agora mais uma parte da corda da saliência parte que a gente adora na verdade eu odeio, né? mas a gente tem que avançar os bichos às vezes eles pulam na perna do Kratos deixa eu desviar aqui pra não marcar bobeira só aperta um quadrado e um bola já evita que ele te acerte pelo menos na primeira instância já evita que ele te dê um chute, né? avançando um pouquinho vai estar vindo pelas costas aí você volta pra tomar controle dos da frente, né? e é isso aí outra mesma coisa já dá um chute ali com o quadrado e depois o bola pra acabar com o pescoço dele já tá vindo mais uma onda mais ou menos aqui, tá? volta pra tomar o controle deles e a mesma estratégia, pessoal não tem eu, não tem que ser ligeiro, tá? não deixa eles darem o golpe em você primeiro você que dá o golpe neles primeiro não eles pulando aqui na corda se tu pular na lava vai morrer, né? aqui pode pular e vai estar vindo as caveirinhas aqui eu uso um possedão rage, né? pra acabar com elas em quem que eu vou tocar? não tem ninguém centauros minotauros vão alinhar todo mundo e meter o possedão rage o máximo que a gente pode mais uma vez acertar o máximo de bola que a gente puder e aí? já acaba com um estranho que não venham os arqueiros ainda, né? ai, me acertou isso é hora de vir vocês, seus vagabundos vocês estão atrasados esses arqueiros estão atrasados vou tocar aqui um no outro será que ainda tem magia? quantos minotauros tem? tem um? tem dois? é pra alinhar os dois, mano? dois L2 triângulo e acabamos com a festa já era fim de papo aqui vai ter magia pronto acabamos com mais inimigos aqui então é o challenge of raids é bem bruto, né pessoal? vocês sabem como é que é o negócio pronto vamos ver aqui a nossa direita três vazinhos vamos ver aqui aqui dois vazinhos a esquerda vai ter três vazinhos e aqui pessoal vai ter um save que eu vou estar finalizando o vídeo beleza pessoal? então vou salvar aqui o game então vem eu comecei daqui então vamos salvar aqui então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo esta foi a décima parte do meu detonado do God of War 1 aqui no canal detonado jogando no modo God Very Hard se você gostou do vídeo deixe seu like comente o que achou se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e ative o sininho para receber as notificações grande abraço a todos até o próximo vídeo falou e fui E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti